Os senadores aprovaram medida provisória que cria regras de reembolso aos passageiros que tiveram ou tiverem voos cancelados entre 19 de março e 31 de dezembro deste ano. O pagamento deve ser feito em até 12 meses após a data do voo cancelado. O valor deve ser corrigido de acordo com o INPC. O texto também só ocorre com empréstimos às empresas aéreas. Milhões de funcionários, empregos correlatos em aeroportos, agências de turismo, empresas aéreas, numa cadeia de produção e de geração de emprego e renda que está completamente arrasada com a pandemia do Covid-19. Não se trata de uma discussão meritória sobre um setor que tem sequer a opção de achar recurso próprio para a sua recuperação. Essa medida provisória é oxigênio e imprescindível para a sobrevivência do setor. Antes da crise, que o setor já estava em crise, tinha 2.700 linhas aéreas no Brasil. No meio da crise, chegou a baixar para 180. Hoje tem 550, que representa 26% da capacidade. No melhor dos mundos, se for aprovada essa medida provisória, se tudo der certo, o setor chega a 60% no final do ano. Os senadores também aprovaram um projeto de lei, uma medida provisória que beneficia micro e pequenos empresários. A MP abre linha de crédito para o pagamento de salários e o projeto permite aos empreendedores negociar com o governo o pagamento de impostos que estão em disputa judicial ou administrativa. A gente consegue fazer um relatório indo ao encontro do que o micro e o pequeno sempre esperou, que é ter oportunidade de participar de todos os refis, de todas as transações tributárias, que hoje não é permitido. Tudo que nós pudermos fazer para ajudar o micro empresário nesse país, verdadeiro herói que luta contra tantas dificuldades, ainda será pouco. É uma matéria que vem em boa hora, as micro e pequenas empresas precisam, do mesmo benefício que as grandes e as médias, poder fazer, transacionar a questão tributária, as suas dívidas, ou seja, isso é fundamental para que elas melhorem a sua performance.